A CIDADE NO BRASIL 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 Não se pode fugir a letra do vento, mas se junta, se afegue a espelha e caseta, os uova e a presença de uma companheira, que vamos encontrar sempre a gente. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Armei-me em poeta cantor, quando ainda era criança, cresci entre a raiva e o amor, e a dor não fez perder a esperança, confio no universo, há voos no vento que abalizem, que a história do tempo é outra, que todos os mudos convivem, com o mensageiro de todo o universo, quer cantar a toda a terra, a nossa esperança e a verso, com o mensageiro de todo o universo, quer cantar a toda a terra, a nossa esperança e a verso, há uma força cósmica da nossa consciência, vinda do espaço inerual, comunicando-se, e o nosso mundo vai mal, é preciso salvar este planeta, a natureza e a uma irada, é preciso exportar a consciência, voltar a dizer de novo a verdade, com o mensageiro de todo o universo, quer cantar a toda a terra, a nossa esperança e a verso, com o mensageiro de todo o universo, com o mensageiro de todo o universo, a nossa esperança e a verso, com o mensageiro de todo o universo. Eu sinto-me só, um vazio no coração, procuro-te amor, até as almas, procuro-te amor, exorciza-me a solidão, eu preciso a ti, dá-me a tua mão, eu só sinto a dor, 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 eu só sinto E me persegue sempre Porque tu não estás Porque eu desiste Porque eu te quero Porque tu me fostes E eu vivo com desespero Eu só sinto a luz 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 O meu país é Portugal, terra abençoada por Deus A Sábado é Marçal, debaixo do céu Vamos, senhores, o amor a tudo e desejamos a paz Por ouvir ao leste mundo que aqui agora se faz Eu falo de Portugal, é a procura do Santo Graal Eu falo de Portugal, é a procura do Santo Graal Temos o sol e o sentimento e a força e a firmeza E temos o estrado do tempo, a gente, a portuguesa E se nos dói a saura da infância, a terra onde se nasceu É porque amamos a distância, a morte e a morte que não morreu Eu falo de Portugal, é a procura do Santo Graal Eu falo de Portugal, é a procura do Santo Graal Temos a escuridão, porque fez claridade Mas não tinha razão, vieram da saudade Temos que Portugal fez luz para ter o que me dai E se valei a cruz deste povo se vai Eu falo de Portugal, é a procura do Santo Graal Eu falo de Portugal, é a procura do Santo Graal Descú belai a cruz الجabe Descú belai ao parar Descú belai a cruz Descú belai ao lados Descú belai a cruz Música Adeus, volta, adeus, a vida desenconhecida, adeus, volta, adeus, não fica esquecido, adeus, volta, adeus, ao pé da vermelha de estar, adeus, volta, adeus, deixa-me sempre a música e vai, a vontade e a foca, Música 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 Adeus, volta, adeus, alfinha, esquecido, adeus, volta, adeus, ópeda-vos-me deixai, adeus, volta, adeus, mas pra sempre vou ser migrai, adeus, volta, adeus, amigos encolhecidos, Adeus, 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 não fiquem que esqueçam Adeus, 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 o bem de Deus vos deixai Adeus, adeus, mas para sempre vos deixai Adeus, adeus, mas para sempre vos deixai Adeus, 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 mas para sempre vos deixai Adeus, 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 Obrigado.